Salve família, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos falar mais um pouquinho do Otero, tem muito clube interessado em contratar esse jogador, cara, vocês não tá nem ligados tanto de clube que tem querendo contratar o Otero, só que antes de começar esse vídeo, só lembrando que se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho das notificações, porque assim vocês vão ficar por dentro de tudo que tá rolando no mundo do futebol, e tudo que tá rolando com o seu time, deixa esse like marotaço pra tá fortalecendo a gente aqui dentro do YouTube, então chega de enrolação, vamos falar um pouquinho mais do Otero, porque o Otero nem voltou pro Atlético Mineiro e já tem clube querendo contratar o Otero de novo, mano, por empréstimo, é loucura, o cara tá lá na Arábia Saudita e já tem clube querendo contratar o Otero aí pra esse ano ainda, né, pro segundo semestre, porque o Otero volta só em junho, julho, e tem clube brasileiro já querendo contratar o Otero aí pro restante do ano, por empréstimo, é o caso do Vasco da Gama, eu já tinha feito um vídeo aqui, há algum tempo atrás, falando que o São Paulo queria contratar o Otero, e poderia haver uma troca aí entre São Paulo e Atlético Mineiro, né, o São Paulo ia dar o Jusilei, se não me falha a memória, e o Atlético Mineiro daria o Otero, só que isso não vingou, não rolou, o Atlético não interessou aí na negociação, a torcida atleticana falou, pelo amor de Deus, Jusilei não, vem o Otero, meu Deus do céu, o Otero é muito mais jogador que o Jusilei, na minha opinião, e eu acho isso também, que o Otero é muito mais jogador que o Jusilei, só que no momento, o Vasco da Gama, o Vasco da Gama, clube de reata Vasco da Gama, tá de olho no Otero, mano, isso mesmo, o Vasco tá se movimentando muito aí na busca por reforços para o seu elenco, o clube tem interesse não só no Otero, mas também no Guerra, no Fabiano e no Antônio Carlos, todos os jogadores do Palmeiras, o Nenê do São Paulo e o Ritiele, que tá no Internacional, também aí, tão despertando o interesse do Vasco, além desses nomes citados aí que eu disse, o Otero também tá nessa lista aí, de reforços para o gigante da colina, vai se ligando, o jogador é representado aí, pelo empresário Carlos Leite, declaradamente torcedor do Vasco, que prometeu ajudar na busca do clube aí por reforços, vai vendo, mano, o empresário do Otero é torcedor do Vasco e o Vasco tá interessado em contratar o Otero, aí tem alguma coisinha, mano, tem algum negocinho aí no meio, vocês tá ligado que futebol tem, todos esses negócios e o empresário aí do Otero vai fazer de tudo para que ele volte para o Brasil, só que não para o Atlético e sim para o Vasco, imagina isso, mano, imagina o Otero jogando no Vasco, o Vasco tá tentando montar um time muito bom para esse ano, para esse campeonato brasileiro, começou o campeonato brasileiro muito ruim, tá lá embaixo, tá em último colocado no campeonato brasileiro, pelo menos até o momento que eu tinha visto, o Vasco tava em último, então eu acho que reforços, mano, são muito importantes para o Vasco, mas tem um porém, um grande porém, tirar o Otero do Atlético Mineiro vai ser muito difícil, vai ser muito difícil, até porque todo mundo tá esperando a volta do Otero, mano, é incrível, a diretoria tá esperando, os técnicos tão esperando, todo mundo tá esperando a volta do Otero, a torcida do Atlético, mano, tá ensandecida, quer o Otero de volta logo, não vê a hora do cara voltar para eles, para a torcida do Galo, o Otero não deveria nem ter saído do clube, vai vendo isso, não deveria nem ter saído do clube, e o Otero agora nem voltou para o Brasil e já tá despertando interesse de clubes brasileiros, para vocês verem o tanto que o Otero é um bom jogador, mano, a qualidade que o Otero tem, tá despertando interesse de São Paulo, de Vasco, e nos próximos dias aí, isso tudo vai ser resolvido, mas é muito difícil o Otero sair do Atlético Mineiro, é muito difícil, até porque ele tem uma identificação muito boa com o clube, ele tem uma identificação muito boa com a torcida, a torcida idolatra o cara, a torcida quer o Otero de volta, então eu acho muito difícil o Otero tá saindo do Atlético Mineiro, é muito difícil, só que como eu já disse, em todos os vídeos que eu faço aqui no canal para vocês, não é impossível, porque o futebol é uma caixinha de surpresas, e o futebol nos proporciona isso, mano, uma hora, o jogador pode falar que não quer jogar para o clube, e num outro momento o jogador tá lá no clube, fazendo exame médico, enfim, tá fechando, então eu acho que, por mais que seja difícil, pode sim acontecer do Otero fechar com o Vasco, mas como eu já disse, é muito complicado, o Otero aí tem uma grande identificação com a torcida do Atlético, e o Atlético também não vai querer liberar tão fácil o Otero assim. O vídeo vai encerrando aqui, mais informações sobre esse caso, o Otero eu venho trazer para vocês aqui no canal, mas para isso eu preciso que vocês se inscrevam, para ficar por dentro de tudo o que tá rolando, deixa esse like marotasso para estar fortalecendo a gente aqui dentro do YouTube, e ativem o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, beleza? Um grande abraço a todos, sigam Deus e até o próximo vídeo.